PIS e COFINS, né? Vamos entender o que é o PIS e COFINS, como que funciona esse PIS e COFINS, quando ele é aplicado, quais são os métodos de aplicação do PIS e COFINS, principalmente quando você forma o preço de venda, quando você compra o produto, quais são os impactos que você tem quando o assunto for PIS e COFINS. E a gente vai direto ao ponto, a gente vai explicando de forma prática didática e objetiva, para que você aplique na realidade do seu negócio. E você vai entender como que funcionam essas variáveis, quais são as variáveis que determinam a aplicação do PIS e COFINS para você aplicar. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto, eu vou até para o computador e lá no computador, na tela do computador, eu vou te explicar passo a passo de forma didática. Vamos lá? Eu vou até desenhar com você aqui nesse ponto, a gente vai entender primeiro ponto, eu vou pontuando agora, quando eu vou falar do PIS e COFINS, eu vou até pontuar para você. Primeira coisa do PIS e COFINS, ele é um tributo federal, tá? Então, como eu falo federal, quer dizer, né? É responsabilidade do presidente do Brasil, o presidente que coloca e tira o PIS e COFINS do que ele quiser, tá? O PIS e COFINS, então, ele é um tributo federal, tá? O pessoal não fala imposto, porque é uma contribuição social, né? O fundo, né? O dinheiro vai com uma contribuição social, mas é um tributo, né? Então, não está errado quem fala tributo, tá? Então, é o seguinte, ele é federal, né? Então, se ele é federal, ele é o Brasil todo, né? Então, você fala assim, Giovanni, isso aqui é no Brasil inteiro, é a mesma regra, tá? A mesma regra em todo o Brasil, tá? Então, você vai falar assim, todo o Brasil é a mesma regra, só que existe somente uma exceção, tá? Uma exceção pro PIS e COFINS, é quando ele vai lá para a Zona Franca de Manaus, tá? Zona Franca lá, aquela área de livre comércio lá que tem lá. Então, quando ele vai pra Zona Franca, lá pra área de livre comércio, tá? O que que acontece lá? Quando a empresa, por exemplo, está em São Paulo e vai vender o produto pra lá, não precisa pagar PIS e COFINS, tá? É zero de PIS e COFINS. Só que esse PIS e COFINS tem que reduzir o preço do produto, então você já tem que reduzir o preço, porque você vai vender sem o PIS e COFINS. Fora essa área aqui, ó, se você não for vender pra cá o seu produto, tá? Diretamente, então é a mesma regra no Brasil inteiro, tá? Então, PIS e COFINS, a parte boa é essa, tá? Então, é mais simples, tirando ali aquela pequena exceção, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, que é tributo federal, quando eu vou falando aqui tributo federal, ele, a gente tem aqui uma visão, né? Esse tributo, PIS e COFINS, como que ele é tributado? primeiro, de todas, tá? Ele pode ser isento, né? Isento, tá? Então, se ele for isento, o pagamento dele é zero. Ninguém na cadeia precisa pagar o PIS e COFINS, tá? Então, é mais simples. Então, essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade é monofásico, monofásico. O que que é o monofásico, né? Quando você olha aqui, ó, o que que é monofásico? Uma fase só, tá? Então, ele tem uma fase só. Vamos pegar aqui uma operação. Aqui tem a indústria vendendo um produto para um distribuidor que vai vender esse produto para uma loja, entendeu? Que vai vender esse produto para o consumidor final, tá? Se o produto for monofásico, uma fase só, o que que vai acontecer? O PIS e COFINS daqui para cá, vai ser, vamos pegar aqui, por exemplo, aí vai depender da NCM, tá? Vamos pegar a NCM 33049990. O governo diz que essa NCM é monofásico. Então, paga esse PIS e COFINS daqui para cá de 12%, tá? Então, na hora que a indústria faturou para cá, e esse imposto é por dentro, tá? Se ela vender a 100 reais, dentro dos 100 reais já tem os 12. Os 12 não vai adicionar valor, não vai somar igual o IPI. Ele já está aqui dentro do preço. Então, vendeu por 100 reais. Esse cara que é o distribuidor, ele não tem crédito. Na venda, tá? Ele não precisa pagar nada. E esse cara aqui também não tem crédito. E na venda, ele também não precisa pagar nada, tá? Então, por que que é? É monofásico. Até mais fácil, ó. Monofasia é uma fase só, tá? Ninguém precisa pagar mais PIS e COFINS. Quando a gente fala, por exemplo, no mercado de medicamentos, tá? Especificamente, o pessoal chama esse produto monofásico de lista negativa, tá? No mercado farmacêutico tem lista, tá? Negativa, positiva e neutra, tá? Quando a gente fala no mercado farmacêutico, tá? Mercado de medicamentos. Então, o negativo aqui, ó, é o monofásico, tá? E o lista positiva, Giovanni? O lista positiva é igual ao monofásico, tá? Só que tem uma diferença, ó. Quando a indústria vende o medicamento monofásico, tá? Que é da lista negativa, o que que acontece aqui na cadeia, tá? Vendendo pra loja e o consumidor final. Quando vende o medicamento que é monofásico, da lista negativa, na hora que ela vende esse medicamento, ele vai vender por cem reais e aí vai ter que pagar doze por cento, né? Porque gerou doze de débito, né? Então, vai gerar um débito de doze reais, tá? O que que acontece? Isso aqui na lista negativa, né? Então, ele vende por cem e paga doze. Então, vai sobrar oitenta e oito pra indústria. Na lista positiva, o governo faz o seguinte, ó, gerou o débito, mas o governo deixa você gerar um crédito no mesmo valor do débito, tá? E esse crédito gerado no mesmo valor do débito faz com que você pague zero, tá? Não é uma isenção, mas é uma geração, é o modelo aqui, tá? O modelo de negócio que só existe medicamento. Então, vendeu o produto, vai gerar um débito, mas vai gerar um crédito. O governo faz essa geração de crédito, pra pra quê? Pra observar, depois, qual que é o montante de dinheiro que ele está dando de benefício para os medicamentos. Porque um dia, se ele precisar de dinheiro, ele vai e corta isso daqui. Mas, por enquanto, é assim que funciona, tá? Lembrando que, pra medicamentos, o monofásico é doze por cento. Pra outros tipos de produto, que são monofásicos também, o PIS e COFINS aqui, na verdade, é de doze vírgula cinco, tá? Doze vírgula cinco por cento. Então, isso aqui a gente está observando aqui, que tem uma pequena diferença. Mas você tem que consultar qual é a NCM do produto, pra você saber se o produto é lista por... é monofásico ou não, tá? Então, é isento? Não. É monofásico? Não. Então, qual que é a outra opção aqui no mercado de medicamentos chamado de lista neutra, né? É a regra geral. E a regra geral, né? É o conceito de débito e crédito, né? O que que é o conceito de débito e crédito? A indústria vendeu. Então, ela teve um débito. Ela deve polufer, tá? O distribuidor comprou. Então, ele tem um crédito na compra. Na hora que ele vendeu, ele tem um débito na venda e o valor do débito vira crédito pra quem está comprando e depois, na hora que vende, tem um débito, tá? E aí acaba porque o consumidor final comprou. Vocês vão ver que, quando a gente fala em formação de preço de venda, né? Quem paga o último preço dos tributos acaba sendo o consumidor final. Então, quando o governo aumenta uma tributação de alguém da cadeia, automaticamente isso é repassado, tá? Repassado e vai chegar no consumidor final. Então, pra aquelas pessoas que às vezes fazem, vamos diminuir os benefícios da indústria, vamos aumentar o piso e cofins aqui. Se você aumentar o piso e cofins aqui, ela aumenta o preço e aí vai acontecer que a cadeia inteira vai ter o reajuste do preço. Não tem mistério. Agora, quando eu vou falar, então, de lista neutra ou regra geral ou regra débito e crédito, não tem problema. Cada um pode falar de um jeito, tá? Não tem uma nomenclatura oficial. Então, vamos fazer um cálculo aqui só pra você entender como que funciona. Então, eu tô dando um zoom aqui pra gente fazer um cálculo, tá? Vamos fazer um cálculo um pouco mais expressivo aqui. Ó, é o seguinte. Imagina que o meu preço de venda... Vamos pensar que a indústria, né? A indústria... Tô falando só de piso e cofins agora. Tem um custo de R$50. Então, vou dar um zoom maior aqui. Eu acho que ainda ficou pequeno. Tá? Então, a indústria tem um custo de um produto de R$50. O que é o custo? Matéria-prima, mão de obra, tudo mais. Aí, ela vai vender esse produto. Na hora que ela vai vender, ela vai querer uma margem de lucro. Então, vamos pôr uma margem aqui de 50%. Então, o preço de venda dela... Ó, o preço de venda sem impostos vai ser os R$50 dividido, aparente, o menos, margem. Vai dar R$100, tá? Por quê? Porque ela quer ganhar 50% sobre a venda, tá? E agora, vai ter os impostos. No caso, a gente vai colocar aqui o PIS e o cofins, tá? Para exemplificar aqui. Então, o PIS e o cofins, agora, de um produto que é débito e crédito e PIS e o cofins, é 9,25. Então, o preço de venda dela, agora, com os impostos, vai ser R$100 dividido, abre parênteses, o menos, 9,25. Então, o preço do produto que ela vai vender agora para a gente aqui, tá? Opa, o preço dela vai ser R$110. Aí, ela vai vender, agora, para uma rede. Vamos pensar que ela vai vender para uma rede de farmácia, tá? Na hora que ela vai vender esse produto para a rede, o preço de compra da rede, olha aqui, qual vai ser? R$110. R$110, só que ela vai ter um crédito, né? De PIS e cofins, que é o R$110 vezes o R$9,25. Então, o crédito dela vai ser R$10,19. Então, qual vai ser o custo dela? O custo vai ser o preço de compra que ela comprou, menos o crédito, que é R$100. E agora, ela vai colocar a margem dela, tá? Só que ela quer uma margem de 30%. E ela tem que pagar o PIS e cofins também, tá? Então, vamos pensar que ela tem que pagar o PIS e cofins aqui de 9,25%. Então, qual vai ser o preço de venda dela? Vai ser o custo, essa fórmula eu ainda não fiz, ó. Dividido, abre parêntese, o menos. Eu abro parêntese de novo, porque ela quer uma margem sobre o valor da venda, mas ela tem que pagar também o PIS e cofins sobre o valor da venda. Então, tem que somar esses dois primeiros, para depois eu diminuir por um menos, para depois dividir o custo por ele. E aí, eu cheguei no preço de venda desse produto, tá? Então, o consumidor final vai comprar por R$164. Se você olhar aqui, ó, a DRE da indústria, o que que aconteceu? Faturamento bruto da indústria. Ela vendeu por R$110. E impostos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tributos aqui, né? Então, tributos que ela pagou aqui, vai ser o valor da venda vezes 9,25. É, que ela pagou de imposto. Aí, qual que é, então, o faturamento líquido dela? Líquido de impostos. Vai ser o valor da venda menos os impostos. E qual que é o custo da mercadoria vendida? Custou R$50. Qual que é o lucro bruto dela? R$100. Faturamento líquido menos o custo, R$50. E qual que é a margem que ela teve? É o lucro dividido pelo faturamento líquido. Porque nesse modelo ela quis ganhar sobre o líquido. Geralmente, a indústria ganha sobre o líquido, tá? Então, vai dar 50% de margem. Agora, vamos fazer a DRE, tá? O DRE aqui da rede, né? No caso, a rede vendeu por, foi do R$164. Sobre o R$164, eu tive que pagar R$9,25. Que dá R$15. Então, R$164 menos R$15. Faturamento líquido, R$149. Com um custo de R$100, vai dar um lucro bruto de R$49. R$49 dividido pela venda, que agora ela quis ganhar sobre a venda, vai dar os 30% de margem que ela queria. Tá? Então, você vai ver que, olha, teve um débito aqui. Então, teve que pagar o imposto. Então, é débito. Então, vamos pôr, tem outra cor aqui, tá? Ó, é, vermelhinho. Teve que pagar o débito aqui, não teve saída, tá? Aqui, nesse outro caso. Então, aqui, ó, teve que pagar o débito. Pagou pro governo. Esse débito virou crédito aqui, ó, pra quem tá comprando. Opa. Mas, na hora que ele vendeu, né? Na hora que ele vendeu, ele teve um débito, né? Então, olha aqui, ele teve que pagar sobre a venda, tá? Só que esse crédito foi pra onde, agora? Esse crédito foi pra reduzir o custo dele, ó, tá vendo? Porque o custo dele já tá reduzido os 10, ó. Porque ele comprou por 110, mas o custo que foi pra R$10 é o preço de compra menos o crédito, tá? Quer dizer, ele vai pagar isso aqui no final, vai pagar só a diferença, né? Mas ele teve esse débito, como eu tirei do crédito aqui. Então, isso aqui é o conceito de débito e crédito. O débito de um vira crédito pro outro. O débito de um, né? O débito de outro vira crédito. Até chegar no consumidor final, tá? Existe ainda uma outra variável que eu vou desenhar pra você, que eu não posso deixar de explicar tudo aqui pra vocês, tá? A outra variável que temos aqui com relação ao PIS e COFINS é o seguinte. Existe, tá? No Brasil, empresas do lucro real, tá? Que é o jeito que eu expliquei aqui o cálculo do PIS e COFINS pro lucro real. Existe empresas do lucro presumido. Para empresas do lucro presumido, quando o produto é esse conceito aqui, ó, de débito e crédito, tá? As empresas do lucro presumido, né? São empresas categorizadas nessa empresa, nessa categoria aqui de lucro presumido. Elas, vamos pensar aqui, eu vou pra um distribuidor aqui, tá? Pra indústria. E aqui o distribuidor. Vamos pensar que esse distribuidor aqui, que vende pra loja, ele é lucro presumido, tá? E esse cara aqui é lucro real, lucro real. Vendendo um produto, né, que é débito e crédito. Esse cara aqui, que é indústria, vai vender esse produto por 100, vai destacar 9,25%. Mas a empresa do lucro presumido nunca tem crédito de PIS e COFINS, tá? ICMS tem, normal, tá? Tô falando especificamente de PIS e COFINS. Então, esse cara aqui, ó, nunca tem crédito de PIS e COFINS. E na venda ele paga 3,65%, tá? E esse cara do lucro real comprou dele? Ah, ele ignora o 3,65% e tem um crédito de 9,25%. E na venda ele vai ter o débito de 9,25%, tá? Então, o lucro presumido acontece isso, tá? O lucro presumido já acontece isso. Agora, empresas do Simples Nacional, quando você pega aqui empresas do Simples Nacional, tá? Nunca tem crédito de nada. Então, é isso, hein? Nunca tem crédito de nada. Mas quando ela, o Simples Nacional, ele paga uma taxa lá, como se fosse um percentual lá, um valor, percentual calculado, né? Uma taxa lá sobre a venda. Quando ela vai pagar esse tributo lá, que é uma taxa sobre a venda, então, pensar que é 10%, que ela tá na categoria de 10%, quando o produto for monofásico, uma fase só, então, já foi pago anteriormente. Então, ela pode abater e pagar menos, tá? Mas quando for débito e crédito, então, o que acontece? Aí, ela paga os 10% que ela calculou lá. Lembra que esse 10% é um exemplo, porque o Simples Nacional tem um pagamento de imposto variável, dependendo do faturamento dele, tá? Então, esse que é tópico para outro tema, ou o Simples Nacional, mas falando em piso e cofins, tá? A gente tem todas essas variantes. Por isso, é muito importante, o que é importante, tá? É importante que você observe as variáveis do resumo, tá? Ou seja, piso e cofins pode ser monofásico, que é uma fase só, ele pode ser débito e crédito, e pode ser isento também, né? Quando você vai falar em medicamento, ele é lista negativa, lista lá, negativa, que é a mesma coisa que monofásico, neutra, que é a mesma coisa que pede de crédito, tá? Ela tem poucos medicamentos com lista neutra. E também tem o lista positiva, né? Que é a mesma coisa do negativa, só que não precisa pagar, porque é gerado um crédito presumido no mesmo valor do débito, tá? Então, basicamente, você tem que entender isso. Outro ponto que você tem que entender que é super importante, é, por exemplo, quando o produto for débito e crédito, crédito, né? Tem uma variação aqui entre lucro real e lucro presumido, já que presumido nunca tem crédito de nada e paga só 3.65 na venda. Parece que é bom pagar menos, mas como ele abriu mão do crédito, às vezes é ruim, tá? Então depende da margem que você dá ali pro produto, tá? Então, e quando você tiver no Simples Nacional, você vai ter que lembrar que quando você tiver no Simples Nacional, você pode reduzir o percentual de pagamento, porque quando o produto for monofásico, tá? Quando o produto for monofásico, aí você pode fazer uma redução, tá bom? Então esse aqui é o resumo pra você aplicar aí na formação de preço de venda. Lembrando que aqui, ó, a gente teve cálculo, a gente teve exemplo, a gente teve tudo aqui nessa demonstração, tá bom? Então é isso daí. Sou Giovanni Poenio, especialista em pricing, e nos vemos nos próximos vídeos aí com muito mais conteúdo pra você. Um grande abraço. Tchau, tchau.